Música Oi mundo, tudo bem com vocês? Estou no metrô, indo pro college, decidi fazer esse vídeo pra levar vocês comigo hoje Hoje eu tô indo pro college, depois a gente vai pra um karaokê, a turma inteira, então vai ser muito legal E vocês sempre pedem pra mostrar como é o college, como é o meu dia, como uma estudante Esse dia só começa às 4, 4 e meia da tarde, que é quando eu saio de casa Hoje saio um pouquinho atrasado, porque como vocês podem ver, tive que me arrumar, né? Tô com um pouquinho e depois eu mostro pra vocês Pra participar do karaokê lá com a galera, curtir bastante E vou tentar mostrar também um pouquinho de como é a aula, como é o college Alguma das pessoas que estudam comigo, que são todos maravilhosos Então se você gosta desse tipo de vídeo, quer mais conteúdo dessa forma Deixa aqui nos comentários os próximos vídeos que você quer que eu grave Eu tô sempre olhando os comentários pra ter ideia de vídeo pra vocês Hoje foi o pedido de alguém, eu não vou lembrar o nome Vou tentar colocar nos próximos vídeos, quem é que pediu esse tipo de vídeo Mas hoje foi um comentário que fizeram pedindo pra ver meu dia a dia como estudante internacional Então por isso eu vou levar vocês comigo Então ó, já comenta aí o que você quer pra próximo vídeo Não esquece de se inscrever, de ativar o sininho e partiu Geralmente o metrô tá um pouco mais cheio quando eu pego Eu saio de casa umas 4 e meia, o meu college começa às 5 Mas hoje tá bem vazio, ó Berril Kahn é tipo a seda aqui É o que mais tem estações, né? Pra fazer valdeação e tal Tá bem tranquilo, geralmente tem bastante gente esperando o metrô E estamos com sensação de menos 4, mas a noite vai ficar com sensação de menos 10 Não sei se esse foi o melhor casaco pra mim Porque, né, talvez mais tarde eu fico com um pouco de frio Chegamos, agora depois do metrô é só caminhar mais de 5 minutinhos e a gente já tá no college É bem pertinho de tudo, ele fica aqui na Estação McGill E é um college privado, né? Então dependendo de quando você está achando isso Ele não dá mais direito pro PGWP Quem tá no processo do Canadá sabe o que isso significa Infelizmente, a minha turma é a última turma que vai ter acesso ao PGWP Que vai poder pedir ao PGWP Que é uma permissão que você pode pedir pra ficar no país trabalhando depois de acabar de estudar Então depois dos estudos eu posso aplicar pro PGWP E talvez consiga uma permissão de trabalho Que me deixe ficar aqui por mais, no mínimo, um ano Então vamos ver se eu consigo isso Esse foi um dos college mais baratos que eu encontrei aqui em Montreal Por isso que eu tô nele, na verdade Mas até que eu tô gostando, assim, não é de todo mal, não E eu falei que eu não sei se foi o melhor casaco Porque quando eu saí de casa eu achei que ia passar calor se eu botasse aquele casacão, sabe? Porque geralmente eu estou passando calor Tipo, quando tá uns menos 5, até uns menos 10, dependendo de sensação Eu tô colocando aqueles casacões de neve e eu fico com muito calor Enquanto eu tô andando eu vou suando E aí eu coloquei isso aqui pra ver Mas talvez, assim, mais tardar da noite eu comece a ficar com um pouquinho de frio E o pior de tudo é isso aqui, ó, o vento O vento é o que mata de frio Ó, a gente tá aqui agora na Union Avenue, eu acho que é o nome É linda aqui essa região, é bem pertinho De muitos shoppings, de mercado A McGill, que é a faculdade que é o nome do metrô É bem ali na frente também O campus é enorme, lindo E como sempre em construção Vou mostrar pra vocês Montreal é famoso por esses cones laranjas aqui, ó Sempre tá em construção E agora finzinho de inverno Umas montanhas de neve na calçada Neve preta Faz parte da Brasil Mas agora estamos chegando Olha como é linda aqui essa região Vários prédio Entramos, ó Tem até um café aqui dentro E tem várias entradas, na verdade Eu gosto de entrar por esse aqui Que é a mais perto da sala que eu tô agora Cada matéria a gente tá no andar Então agora eu tô no andar 5 Esse é o mais tranquilo College não todo Acho que tem umas 11 matérias E agora eu tô na quinta Já passei quatro E parece que não vai acabar nunca Vai acabar em agosto Mas eu quero que chegue logo Porque eu quero focar no trabalho, sabe? Eu vim como estudante Só que eu não achei que seria tão pesado assim Ter tanta coisa Eu tô terminando de final de semana Fazem quase dois meses Então tá bem cansativo Tipo, hoje mesmo a gente tá trabalhando Em uma pesquisa de 15 páginas Tem sempre apresentação Tem sempre trabalho Alguma coisa pra fazer Então não tá sendo tão fácil Quanto eu imaginava Que falaram que ia ser bem assim Tranquilo Mas tô gostando Aprendi muita coisa Conheci muita gente legal E vamos lá Chegamos agora Vou ficar quietinha Pra entrar na sala E mostrar pra vocês Chegamos Tô tapando a professora ali A gente tá fazendo a pesquisa Que eu falei pra vocês Então parte da galera Foi pra outra sala Outra parte tá aqui E eu como já acabou a minha pesquisa Tô aqui conversando Tô aqui com os meus amigos Olha a Tamara Felipinho tá linda Dudu também A gente tá aqui batendo papo Gente Mais tarde a gente vai pro karaokê Na verdade a gente já podia ter ido agora Porque tá todo mundo sem fazer nada Ó, acabei aqui a minha pesquisa Vou mostrar pra vocês como tá bem bonito Ela tem 15 páginas E agora meus amigos sederce Tão aqui também fazendo a dele Amigos muito estudiosos Que botam até fone pra não ouvir O que a gente tá falando Olha como ele tá curtindo Ele tava dançando Agora não tá mais Agora a gente veio aqui no Burger King Dá oi Bianca A Bianca tá fazendo Vou mostrar pra vocês aqui O Felipe tá aqui comigo também A gente veio comer Porque o plano de todo mundo hoje É ficar bêbado Mas se ficar bêbado com o estômago Vazio da PT Então a gente veio comer bastante Pra poder ficar bêbado Com o Pai de Espírito Não é Tamara? Menos a Tamara Falando que nunca mais vai beber no Canadá Vamos ver quanto tempo vai durar essa promessa Coração De mostrar que É sua mão Olha isso Essa é a maior esteira rolante Da história do Canadá Não chega nunca A gente tá aqui há três dias já O negócio não chega nunca Agora a gente chegou aqui no metrô Vamos lá pro Ledeite Que é o nosso karaokê A gente tem reserva pras nove e meia E como bons brasileiros Vão chegar atrasados Tomara que a gente não perca a reserva Eita caraca Lembra dela falando que nunca mais vai beber no Canadá? Eu tava mandando pra mim Uhum Espera aí, espera aí, espera aí Espera, 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 espera Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E finalizamos essa noite O povo tudo correndo pra pegar o último metrô Graças a Deus a gente mora no centro A gente não tem que se preocupar Pra cá, ó Onde você vai sair? Vamos Olha aqui Não dá mesmo A gente tem que dar a volta e sair lá Então vamos voltar Ai, vai fácil Como vocês podem ver no sessão que eu tô bêbada Tem alguém aqui também que tá um pouco felizinho Bora no centro Então a gente tá tipo na sete do metrô Chegamos, já tamo em casa Andamos dois minutos tamo em casa A galera tem que fazer baldeação E tão morrendo pra não perder o último metrô Foi uma estação, né? Foi uma estação Ai, a noite foi ótima, gente Não cantamos evidência como eu queria Evidências Mas demos muita risada Mas demos muita risada Até o Lincoln foi pro palco Cantamos Bruno Mars Bruno Mars Nossa, Britney Spears Cantamos um monte de músicas legais Tomei um shot de Fireball Que é um negócio com canela A gente não sei, mas tem canela Já é a terceira vez que eu tomo Eu tomei em Orlando uma vez também E muita cerveja A gente tomou mais de dez jarras, né? Cerveja na nossa mesa Cada jarra tem, sei lá, uns dois litros Um litro e meio por aí Dá pra tomar seis copos Então assim, foi bem legal o rolê A gente provavelmente vai voltar semana que vem Uma da manhã e tudo vazia E por aqui, ó Um pouquinho as pessoas só indo e voltando pro metrô Mas isso aqui durante o dia fica lotadinho Uma pessoa veio preparada para o frio Tá menos dez graus agora, uma da manhã E a outra pessoa não veio tão preparada assim Vem mais fashion Lincoln veio mais inverno no Canadá mesmo, né amor? É, eu vim mais frio e você veio mais stylist O melhor foi eu, de dia Com essa roupa chiqueira e minha mochilinha do maker Porque o equilíbrio é tudo, não é mesmo, minha gente? Agora a gente vai lá encontrar bebinho Ai, caraca A gente tá conversando aqui porque amanhã Amanhã não, domingo, né? Hoje é sexta, domingo vai mudar o horário aqui Vai passar a ser horário de verão, né? Então a gente vai ganhar uma hora na minha perspectiva Porque agora a gente tem duas horas de diferença do Brasil Na minha perspectiva é? Perder Perder uma hora Porque se a gente, agora se são sete horas no Canadá São nove horas no Brasil Então a gente tem duas horas de diferença A partir de domingo a gente vai ter uma hora de diferença só Então se eu acordar às sete aqui Vão ser oito no Brasil Ou seja, eu ganho uma hora mais de sono Porque geralmente eu acordaria às seis pra ser oito Agora eu vou acordar às sete pra ser oito Exato Eu ganho uma hora a mais Mas? O Lincoln já tem a perspectiva dele De que a gente vai perder, na verdade, uma hora O que vocês acham? Eu acho que eu conto com certeza Porque quando der meia-noite Não vai ser meia-noite Vai ser uma hora da manhã Você não vai ter meia-noite no seu sono Você vai perder uma hora Sim, meu amor Mas pensa assim Nesse dia especificamente A gente vai perder uma hora Tudo bem Porque a gente vai deitar a meia-noite Vai piscar e vai ser uma da manhã Exato Só que no dia-a-dia Ao invés de acordar às cinco da manhã Pra dar mentoria Eu vou acordar às seis Tudo bem Mas se você tivesse que dar aula Se você tivesse que dar mentoria Na próxima segunda-feira Que é o dia que a gente troca o horário Você ia perder uma hora de sono Ou ganhar Não Porque aí vai te dormir até às cinco Vai ter às seis Dá na mesma Of course, nove deles Claro que sim Se eu dormisse à meia-noite Pra acordar às cinco Ia ter cinco horas de sono Se eu dormisse à uma Pra acordar às seis Cinco horas de sono Vai dar na mesma Não, porque se eu não vai acordar às seis Você vai continuar acordando Meu morário Claro que não Ai, comentem aí o que vocês acham Claro que sim, meu amor Vai... De qualquer forma Às cinco vai ser às seis Cinco é o novo seis Mas, por exemplo Pra mim Que eu acordo às cinco Pra trabalhar Independente Agora você vai acordar às seis Não, eu vou continuar acordando às cinco Porque o meu horário eu continuo mesmo Ok, você vai continuar acordando às cinco Mas pro Brasil vai ser... Tudo bem É que você tá ali em casa Não vai no Brasil Eu não Eu já ganho em dólar Você não Não, eu ganho em dólar Mas é com o meu horário Não, você falando É que você já ganha em dólar Eu não Eu tenho que pensar em Brasil Em real Qual por você ganha em dólar? Enfim O que você acha? A gente vai ganhar uma hora A gente vai perder uma hora Enfim Se você trabalha pensando no horário do Brasil Você vai ganhar uma hora Obviamente Se você trabalha com o horário canadense Você vai perder uma hora de som Vocês entenderam? Tá tudo bagunçado É sobre isso mesmo Olha quem chegou Olha quem chegou Oh meu Deus do céu Oh meu Deus Então é isso Agora a gente vai estar online e dormir Porque amanhã eu tenho rabaterapia Vou ver se eu gravo pra vocês também Amanhã eu tenho aula das duas Até as dez da noite Depois domingo eu tenho aula das duas Até as dez da noite Ou seja Esse final de semana Vai ser zero interessante Pra gravar vlog Espero que vocês tenham gostado Comenta aí o que você achou E a gente se vê no próximo vídeo Não esquece de se inscrever Ativar o sininho Comentar o que você achou O que você quer Nos próximos vídeos também E a gente se vê Eu acho que estou um pouco bebinha E é sobre isso E é sobre isso